Vou chamar o Rafael Sanches pra falar da operação da Polícia Federal que prendeu um homem, um marmanjão de 64 anos envolvido com pornografia infantil, foi pego em flagrante, Rafa? Em flagrante, viu, Parra? Foi hoje pela manhã essa operação da Polícia Federal em Arapongas a operação foi denominada Segundo Círculo e inicialmente era mandado de busca e apreensão na residência desse homem de 64 anos só que pra piorar a situação dele ele tava consumindo pornografia infantil às 6 horas da manhã, viu, Parra? Dentro da casa dele, então, dentro dos computadores, nos celulares, né? foram encontrados conteúdos de pornografia infantil essa era uma operação pra combater a produção, o armazenamento e a distribuição desse tipo de conteúdo esse homem, então, de 64 anos foi preso ele não tinha antecedentes criminais mas agora vai responder pelo armazenamento desse conteúdo que pode chegar, né, de acordo com as nossas leis se ele for condenado, a pena pode chegar até 4 anos de prisão e ele agora vai ser investigado pelo compartilhamento desse tipo de conteúdo de pornografia infantil e aí a pena é um pouco mais severa pode chegar a 6 anos de prisão esse homem, então, de 64 anos tava consumindo pornografia infantil às 6 horas da manhã quando a Polícia Federal bateu a porta dele em Arapongas, viu, Parra? Tinha que pegar uns 30 anos e obrigado, Rafa você que tem grupinho no WhatsApp onde a galera compartilha pornografia ah, recebo 50 vídeos por dia se você tiver no seu celular um vídeo envolvendo criança ou adolescente você é preso pela Polícia Federal só o fato de você ter no seu celular mesmo que você não tenha produzido ou que você não tenha enviado só de você armazenar no seu celular isso dá cadeia você pode ser preso pela PF você tá nesses grupinhos de WhatsApp, ó sai fora, fica a dica pra você, viu?